Chegando o seu canal de notícias do Galo hoje. Fique por dentro de tudo o que está acontecendo nos bastidores do Galo. As últimas notícias do Galo de hoje. Se você é torcedor fiel do Atlético Mineiro, já chega deixando seu like e inscrevendo-se no canal de notícias do Galo hoje. Ative as notificações para ficar bem informado com tudo o que acontece nos bastidores do Galo. Ademir abre o jogo e diz o que está achando de Eduardo Kolde. Ademir vem sendo pouco aproveitado com Kolde nesses dois primeiros jogos da temporada. Contra Tom Benz entrou no decorrer do segundo tempo. E jogou apenas alguns minutos. Ele disse em entrevista que está tendo que adaptar a nova função pedida pela treinador. Ademir diz que a função que ele vem trabalhando é como meia direita. Trazendo de dentro para fora. Ajudando o lateral. Uma função que ele diz nunca ter feito. Mas que está trabalhando para adaptar. Ainda disse que ele está sempre. Respeitando as escolhas do treinador. Mas sempre buscando seu espaço. Na minha opinião Ademir pode ser de muita ajuda para o Galo. Jogador rápido. Tomara que ele encontre seu melhor futebol aqui no Galo. Acham que o Ademir deveria ter mais oportunidades na equipe do Atlético Mineiro? Deixem seus comentários abaixo.